A receita de uma das bebidas mais consumidas no país e no mundo é muito simples. Água quente, pó de café e açúcar. Mas a variedade de tipos do produto, de preparos e de outros ingredientes que podem ser adicionados faz com que o café tenha incontáveis receitas. E dependendo do paladar, isso faz muita diferença como para os visitantes que estão no país e não estão acostumados com o jeito brasileiro de beber café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Na safra 2015-2016, exportou 35 das 49 milhões de sacas produzidas. Elas foram para 127 países. Mas nosso cafezinho foi criticado pela imprensa internacional, que está no país para cobrir as Olimpíadas. Foram três os alvos. A quantidade servida, o preço e também a qualidade da bebida durante os jogos. Na Copa aconteceu isso, e agora nas Olimpíadas a mesma coisa. O pessoal cresce muito o preço, visando muito lucro, pela questão dos estrangeiros que vêm. Mas é natural que tenha essa polêmica, mas é por conta da diferença e por conta do método de preparo. Às vezes, se você preparar um café de uma maneira errada, pode ser o melhor café do mundo, que ele vai ficar ruim na xícara. Tiago é corretor internacional de café. No último ano, a empresa dele, em Varginha, foi responsável pela exportação de cerca de um milhão de sacas. Ele discorda em relação à qualidade do café servido aqui, e que foi avaliada pelos jornalistas estrangeiros. Quando você exporta, quem compra o café, quem torre esse café lá, geralmente usa outras origens. Vietnã, Colômbia, Indonésia e assim por diante. Então, se você comparar que a gente está tomando café aqui inferior, e que o deles, o superior, que saiu daqui, mas chega lá fora e é misturado, eu acho que não tem como comparar. Você não está fazendo uma comparação exata de um produto. Eu acho que o café que o Brasil hoje tem acesso, que você pode ter acesso, ou quem está em qualquer parte do país, vai ter acesso a café superior, vai encontrar café bom no mercado. De acordo com os dois entrevistados, o estranhamento se deve principalmente pela forma com que o café é servido no Brasil, que é diferente de outras partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a consumir o café de forma mais pura, café preto, com açúcar ou não. É assim que a maioria das pessoas foram acostumadas desde cedo. E lá, quando você viaja, eu que posso falar que eu viajo bastante, quando você vai numa cafeteria e consumir um café, geralmente a maioria das pessoas que estão consumindo café mistura leite, creme, colocam caramelo, chantilly ou gelo, até no verão, que agora é verão lá, muito gelo em bebidas de café gelado, descarteirizando um pouco o purismo do café. Cada país tem o seu método de preparo que é mais feito, mais utilizado. Então, se você pega na Ásia, o café é preparado de um jeito, na América do Norte é preparado de outro jeito, na Europa é de outro jeito, e no Brasil tem vários jeitos também. Então, o estrangeiro, sempre que vem para o Brasil, ele vai estranhar pela questão cultural, de como é preparado o café. O americano, por exemplo, gosta de um café muito mais ralo do que o que a gente está acostumado aqui. Ele toma em muito maior quantidade do que o que a gente toma aqui. A gente está acostumado a tomar pouquinhos cafés, mas mais fortes do que o que o pessoal está acostumado a tomar lá. Mesmo com boa parte dos melhores cafés sendo exportados, o brasileiro está mudando o hábito. Está buscando produtos de maior qualidade. Isso tem impulsionado a quantidade de cafeterias especializadas. Tem desde métodos de preparo de cafés gelados, cafés refrescantes, ou cafés filtrados mesmo, como a prensa francesa, o rário, já em volumes maiores. E aí eu acho que com isso, à medida que você oferece coisas diferentes, que leva os consumidores a terem essa experiência, você consegue reverter gradativamente esse hábito de consumo daquele cafezinho. A medida que ele vai provando coisas diferentes e vai gostando disso. Os cafés, o Brasil produz hoje um dos melhores cafés do mundo. A gente tem muito marketing na Venezuela, na Colômbia e tudo, mas o Brasil, ele se compara, ele está de igual para igual na produção de cafés especiais. Só que esse mercado de café especial, ele está começando agora. Então você pega no Brasil todo, você deve ter umas 30 cafeterias que são especializadas em cafés especiais. Quando eu falo especiais, que a classificação é de 82 pontos acima, 84 pontos acima, o pessoal tem se falado já. Então hoje no Brasil está se desenvolvendo essa cultura, mas ela ainda vai acontecer. É um movimento que está acontecendo e o Brasil está começando a consumir cafés de excelente qualidade. Ele já produz café de excelente qualidade, mas esses cafés de excepcional qualidade, eles são exportados hoje em dia e poucos ficam realmente no Brasil.